Agora eu sei Exatamente o que fazer Ao reconhecer a me contar com você Pois eu lembro de tudo, irmão Estava lá também Não posso estar em paz Não quero que a dor de quem Eu segurei minhas lágrimas Mas não queria nos dar emoção Já estava ali só pra observar E aprender um pouco mais do meu percepção E desistir que você me encontrar No amor sem perder a razão E pra quem tem pensamento Forte ou impossível Só que você tem que ter alguém De Jesus do saber Só um Deus do saber De Jesus do saber Só um Deus do saber De Jesus do saber De Jesus do saber Tomei de vida De eu desejo a você Pois precisamos de Jesus De Jesus do saber O medo cego aos nossos sonhos Medo cego aos nossos sonhos Menina linda Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Eu quero morar na sua rua 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 Eu quero morar na sua rua